A Cannabis, como todo mundo sabe, ela vem da maconha, o pessoal fala da maconha, e aí o pessoal tem uma visão preconceituosa, enfim. Ninguém está fazendo apologia aqui à liberação das drogas, da maconha, de fumar maconha, etc. Mas o que a gente sabe é que o CBD não tem o THC para uso medicinal. É isso mesmo? Não, na verdade é assim. A maconha, que é a Cannabis ativa, ela tem alguns, que a gente poderia falar, na sua composição química, a gente tem os THCs, que é o tetra hidrocarbinol, e tem também os cannabinoides, na verdade dois tipos, o CBD e o CBN, o cannabinol e o carabinodiol. Então o THC tem uma das suas características, que ele tem propriedade psicoativa, ou seja, alucinação, pode causar dependência. Já o CBD, tem uns CBDs que tem uma afinidade também um pouquinho menor, na verdade, psicoativa, e tem uns carabinomidóides que não tem ação nenhuma psicoativa. Então atua mais no sentido, mais na questão da imunologia e do sistema nervoso central. É isso, o que ele faz? Porque hoje o medicinal, pelo que eu entendo, a cannabis medicinal, ela é desprovida do THC e tem um efeito particularmente na área da medicina mesmo, para a imunidade, tratamento de diversas patologias, inclusive no tratamento da dor, né, doutor? Não, na verdade é assim, ó, a gente tem, quando a gente fala de cannabis medicinal, o termo não é que cannabis está relacionado só ao cannabidiol, porque a gente também usa o THC. Tem patologias que só respondem com o THC. Alzheimer, por exemplo. Alzheimer, as doenças de um modo geral do sistema nervoso central, você responde melhor usando, às vezes, uma porcentagem maior de THC e menor de CBD. Tem gente que não se dá bem, por exemplo, com o CBD, tem que usar o THC, porque isso é uma resposta individual de cada pessoa, inclusive mulheres, por exemplo, na faixa mais jovem, que estão com os hormônios um pouco alterados, principalmente os estrógenos, ele tem uma maior afinidade com o CBD. O CBD responde melhor ainda. Com o estrógeno. Com o estrógeno, estrógeno elevado, mulher mais jovem, né. Com o 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 estrógeno elevado, mulher mais jovem, né. Obrigado.